Vamos lá. Então, como é que é? Olha aí, olha que bonitão o Homem-Aranha tá. Olha lá. Olha, o Homem-Aranha. Isso. Pera aí. O que é que foi, gente? O que é que foi? Gente, o que é que foi? Foi o Homem-Aranha, depois da viada. Hum. É que eu sou isso. O seu Homem-Aranha, rapaz. O que é isso? Oi. Vem. O seu Homem-Aranha. Viu? O seu Homem-Aranha. Oiii! Cadê a teia? Cadê a teia? Hein? Cadê a teia? Então, onde você deixou a teia? Eu vi a teia, eu vi a teia. Então vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar. Peraí, deixa eu fechar essa aqui, fica aí.